Quando o rosto da pequena Karine de dois anos começou a inchar, os pais da criança suspeitaram de cachumba, mas o que era apenas o inchaço começou a crescer e tomou conta de toda a bochecha da menina. A Laílson levou a filha no pronto-socorro de Barcarena e foi encaminhado para o hospital Ofir Loiola em Belém. Mas a burocracia impediu a criança de ser internada. Uma semana já que eu estou vindo para o Chigoiola, tentando internar ela. E ele não faz o procedimento certo para poder fazer o possível para internar ela. Eles ficam nesse problema desde traz papel e leva papel. Eu ando levando e trazendo papel daqui para Barcarena e não resolve. E não interna a criança. Por causa do tumor, Karine tem dificuldades de se alimentar e dormir. Depois de quatro meses com a filha doente e há uma semana sem conseguir interná-la, a Laílson procurou a TVRBA em busca de ajuda. Cada vez mais que está passando, ela está aumentando, ela está subindo para o ouvido. E está indo para o pescoço já. Ela está indo para o pescoço e o ouvido. Está com medo disso aqui. Quer dizer, eu não sei o que é, mas eles que têm experiência, eles não dão uma palavra afirmativa de poder tirar isso da minha consciência e eu ficar mais tranquilo.